Vem cá, vamos! Não vai, não vai! Vai! Vamos! 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 Imagina o cantor atual para quem acelou o rapazer? O rapazer, o mestre, o cabelo! Por que nós fizemos tudo isso? Só não pode ficar alguém de cara feia que não quer fazer isso! Só não pode ficar alguém de cara feia que não quer fazer aquilo. Só não pode ficar alguém que não se enqueca proibou o fã. Mas eu não sei mais. Quantas coisas você já deixou de fazer por causa de comentar de alguém, por causa de críticas de alguém, aonde já era pra você estar hoje? Aonde já era pra você estar trabalhando hoje? Qual foi o mais pra mim que você está usando? Como era pra você estar sem presa? Era pra você não ter presa? Quantas coisas você deixou de entender que o caminho começou de poder de caminhar com você? Quantas coisas você já deixou de fazer por causa de crítica, de parecer ao psicólogo estranho de você? Meu Deus Quero me treinar O que é meu filho Todo mundo O que está caralho não consegue evitar crescer com. O que está parado não consegue evitar crescer com.